Eita porra Tem um vídeo, ih caralho é o Bertolazzi Ah agora tá escrito ali Tem um vídeo dele que ele faz uma coxinha Com tudo de frango né Até a farofa é de frango Que eu já vi várias vezes É muito foda Pô se eu aprendo a fazer coxinha irmão Aí é o pandemônio Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um Amador vs Profissional Aqui no canal do Mohamed E como ele ainda tá de férias Eu tô aqui pra apresentar este quadro maravilhoso pra vocês E hoje é o dia dela O salgado mais famoso do Brasil A coxinha A coxinha mais famosa A coxinha é muito forte A coxinha é muito grande Mas o pastel também é foda tá Vamos começar apresentando os participantes de hoje Olá, meu nome é Marisa Eu sou esteticista Sou mãe da Maria Catarina Eu ia falar dona Marisa Ela é produtora gastronômica Hoje eu fui convidada pra vir aqui Fazer uma receita de coxinha caseira Olá, eu sou o Carlos Bertolazzi Chefe do Zena Café Também apresentador do SBT E hoje me divido entre as operações do Best Burger Que é uma rede de hamburgueria em Santa Catarina E o Pop Donuts que eu acabei de abrir aqui em Pinheiros E vou fazer uma receita que é muito especial pra mim Que é a coxinha de pato Essa receita eu criei Caralho, já vi esse cara fazer essa receita Pra participar de uma feira gastronômica importante Que tem no Brooklyn, Nova York Que é a Smorgasburg Fez muito sucesso por lá Foram 400 coxinhas vendidas em duas horas E hoje eu vou ensinar que ela No quiosque do Brasil na Disney Só tem coxinha, pão de queijo, brigadeiro e caipirinha Pô, tu falou quatro alimentos aí Que eu consigo levar a minha vida com tranquilidade Pra sempre comendo só isso Quer dizer, pra sempre é foda Até os 40 Vamos ao que interessa, né? Que tem que colocar esse frango pra cozinhar Ou no caso do batalhado Caipirinha, eu tomo caipirinha, porra Eu só não sou o Pedro Certezas, né? Mas eu tomo Se o Jássico tomou, eu tomaria É bom, pô O pato Eu tenho aqui duas coxas e sobrecoxas de pato É o pato que é uma carne Pouco mais selvagem, digamos assim Do que o frango, né? Tem um sabor Ô, Ludiero Tu vai dormir que hora, Ludiero? Pô, nem fudendo Que tu vai esperar eu acabar a live, né? Puta que pariu Eu precisava falar uma coisa muito importante contigo, mano A gente não se encontra durante o dia, Ludiero Isso é foda Viu, Jaime, falando de tu no flow? Vi E finalizar com louro e uns grãos de pimenta preta Isso daqui eu posso cobrir com plástico E deixar na geladeira de um dia pro outro Essa carne vai pegar bastante sabor E depois eu vou usar esses legumes e esse vinho aqui No preparo do pato Nós vamos começar pelo principal Que é o frango Então nós vamos aquecer um pouco a panela A gente coloca um pouco de azeite Eu uso Pouca coisa só Pouco azeite Normalmente o peito com um pouco de sobrecoxa E aí a gente vai fritar o frango Pra ele soltar uma crostinha na panela Que isso é que vai sempre dar o sabor do meu caldo Então a gente vai virando o frango Pra que ele não pegue no fundo da panela Carne marinada Eu vou começar agora separando então aqui os ingredientes Eu tenho aqui a minha coxa sobrecoxa Ok Você vê que ela absorveu bastante do nosso líquido E agora eu vou coar os legumes Porque eu vou usar tudo isso daqui no preparo Bom, então agora Ligar o fogo Pô, quando dá essa explosão de fogo aí dá Essa é meio segundo de desespero Colocar um pouquinho de azeite E a gente vai dourar essa sobrecoxa de pato A gente enxuga um pouco E aí coloca na panela O objetivo aqui é caramelizar E dar mais sabor pra esse preparo Vou colocar um pouquinho de sal Não muito Lembrando que depois vai ter um caldo aqui Que ele vai reduzir Pode ficar muito salgado E um pouco de pimenta Ótimo Ok Bom, então depois de selar Eu vou retirar o pato E vou adicionar o mirepois E aí eu vou deixar caramelizar bem também Agora que o meu frango já está começando a ficar dourado E eu já tenho no fundo da panela Uma crostinha criada pela própria carne do frango Eu vou começar a colocar os outros ingredientes Então eu vou começar com a cebola Eu deixo essa cebola fritar um pouquinho primeiro sozinha Quando ela já tiver mais murchinha Eu posso colocar o alho Deixa o alho fritar um pouquinho junto Tô tentando aprender com ela aqui Com essa cebola agora E aí eu acrescento o salsão Duas folhinhas de louro Salsão Gank da Prisa Salve Tamo junto Sejam bem-vindos aí rapaziada Muito obrigado Prisa Tamo junto Galera, não esquece de seguir a live aí Muito importante Você dar aquele followzinho Custa nada Ah, é de graça Sal É de graça Que gosto também Que isso senhora Você caprichou muito nesse sal Colocar a pimenta Que eu gosto muito Capricionou? E aí com os legumes mais tostados Hora de voltar o pato pra nossa panela E aí a gente vai começar colocando o vinho Pra deglaçar E água Até passar uns dois dedos do pato mais ou menos E aí vamos deixar ferver esse líquido E quando ferver a gente abaixa um pouco o fogo E cozinha por cerca de duas horas Depois que a gente colocar a água A gente vai fechar a panela de pressão E vou deixar esse frango cozinhando nesse caldo Por uns 20 minutos O tempo que a gente conta É depois que ela começa A levantar a fervura e fazer a pressão E como vocês sabem Vegetarianos e veganos Tem vez sim aqui nesse canal Então o Ibas fez uma coxinha de jaca Muito gostosa Clica aqui no card se você quiser conhecer O meu frango já tá super cozido E o meu caldo muito cheiroso Eu vou reservar o frango Reduzindo esse caldo agora Pra ele esfriar um pouco Pra gente depois poder desfiar O meu caldo eu vou coar Esse caldo eu não preciso esperar esfriar Pra fazer a massa Bom, esse aqui é o resultado do cozimento Da minha sobrecoxa de pato Aí agora a gente vai começar a desfiar essa carne Tá esquisito pra caralho, Beto Tá duro esse... Pô, esse pato tá duro pra caralho, hein Eu gosto que fique mais pedaçuda mesmo, tá? Que não fique muito fininha Porque daí quando a gente tá comendo a coxinha A gente... Olha o chifoso que ele tá fazendo, filho Sente bem os pedaços de pato E vamos desfiando, na mão mesmo Método tradicional Aí agora coloca um pouco de salsinha Mistura bem E tempero Um pouquinho de sal E um pouco de pimenta do... Parece que tá seco E tá pronto aqui o nosso recheio Agora a gente já pode ir pra massa O recheio do Carlos... Pô, tipo assim Vou criticar o Bertolazza e é foda, né? Já tá pronto Mas o da Marisa ainda não E eu vou dar um spoiler pra vocês Ela coloca ketchup no frango O meu frango já tá frio Agora eu posso começar... Tá errado não, pô Tá errado não Tá certo Tá a desfiar Eu gosto de... Tem que ser porra louca mesmo Vai dentro Fazer assim na mão Porque eu vou tirando Todas as coisinhas que eu não quero Cartilagem, pé Essas gordurinhas Que a gente não quer comer na coxinha Pra deixar o meu recheio mais saboroso Eu vou dar uma outra refogadinha nele Pra ele ficar bem gostoso Vou colocar uma cebola Eu não vou deixar a cebola fritar muito Só dar uma douradela Vou colocar então o meu frango Eu também não vou deixar o frango ficar muito tempo aqui Porque eu não quero que ele seque E eu vou colocar um segredinho que minha mãe colocava Que é o ketchup Uma colocou muito, hein? No recheio pra o meu frango ficar com uma corzinha Eu vou desligar pra ele não secar E vou continuar incorporando o meu ketchup Enquanto eu vou colocar mais uma pitadinha de sal Se eu não vou dentro de sal eu sou maluco E por último a salsinha Com o meu recheio pronto Eu agora posso deixar ele descansando aqui do lado E vou preparar a massa Agora é a hora da massa Que pra mim é muito importante Seja na pizza, no pastel, na torta, na coxinha Eu sou aquela pessoa que prefere mais a massa do que o recheio Eu vou colocar meia medida desse caldo E meia medida de leite Copinho americano Vou usar também gordura Porque ela também vai ajudar a minha massa A ficar com uma textura bem gostosa Macia Apesar do sal no caldo tá bom Eu vou colocar mais um pouquinho Porque eu vou acrescentar a farinha O que vai fazer com que o meu sal reduza no sabor da massa Agora eu vou colocando a farinha aos poucos E vendo a textura da massa Ela curte o sal mesmo Como ela vai ficar O que eu vou controlar na massa Se ela tá ficando seca E se ela tá ficando boa Por isso que a farinha eu vou colocando aos poucos Pra fazer a massa dessa coxinha A gente vai colocar numa panela grande O caldo que a gente tirou do cozimento do pato E o leite E vamos aquecer Você pode usar água se você quiser também Mas eu gosto de colocar o leite Pra realmente trazer mais sabor Quando começa a esquentar Eu adiciono a manteiga sem sal E aí eu coloco batata cozida e espremida Você pode usar outro tubérculo também Se você quiser usar mandioca, mandioquinha também Fica uma delícia Eu acho que a batata nesse tipo de receita na massa Acaba trazendo uma textura muito gostosa Além de obviamente sabor delicioso E aí agora o importante A batata é muito forte Incorporar bem essa batata no nosso líquido É um tubérculo poderoso, tá ligado? De fato É um tubérculo forte, mas E aí chegou a hora de colocar a farinha Que é a hora que essa receita parece que vai dar errado Pode colocar tudo de uma vez E mexer bem Abaixa um pouco o fogo Não desista Mexa sempre muito bem Que essa hora aqui É decisiva pra massa da tua coxinha Você vai sempre estar mexendo a massa Olha a mação Olha a mação Vai ficar bem lisinha A minha massa agora já está pronta Era essa textura que eu queria dela Vocês podem ver que não ficou nenhum gruminho de farinha no meio Ela tá lisa, brilhante E é essa massa que eu preciso pra minha coxinha ficar bem saborosa Eu vou reservar ela aqui do lado um pouquinho E vou montar o meu recheio Vamos embora A coxinha é uma arte E você tem que achar o equilíbrio perfeito entre massa e recheio Mas o pessoal aí sabe o que faz Eu vou pegar um pouco da massa Aí vai do tamanho da coxinha que você quiser fazer Se quiser fazer mini coxinha Uma coxinha maior Você Pô, vou ser sincero Eu sei que o JB odeia, por exemplo Mas Pô, irmão Pra mim coxinha tem que ter um catupirola, tá ligado? Eu acho que ganha Ganha muito, mano Eu acho que o catupiri agrega muito valor ao camarote Pega o tamanho da massa que achar necessário Eu vou pensar numa bolinha de ping pong Eu vou abrir essa bolinha Colocar na palma da minha mão Aí eu vou abrir ela aqui Na mão mesmo Vou colocar o recheio no meio E a quantidade do meu recheio Pode ser requeijão também É aquela que eu vou conseguir fazer com que a minha coxinha fique no tamanho ideal E aí eu vou juntando essas pontinhas de fora E fechando aqui dessa maneira Sempre batendo aqui pra dar o formato da coxinha Importante, ela sempre tá bem fechadinha Minhas coxinhas já estão prontas Já estão montadas Eu já deixei o óleo também aquecendo na frigideira Porque eu preciso do óleo bem quente Agora chegou a hora do empanamento E eu empano exatamente como eu aprendi com a minha mãe No leite e na farinha de rosca Vou passar ela no ovo Uma dica que eu sempre dou é que a mão que vai no ovo não vai na farinha Desse jeito você evita de empanar os dedos Se eu precisar atender o celular agora Eu só pego assim a mão Bom, e aí pra fritar Óleo entre 170, 180 graus no máximo Coloca a coxinha numa escumadeira Pra ela não descer de vez O óleo tem que estar numa temperatura bem elevada Pra que essa crocância venha rápido E ela fique bem saborosa Eu não gosto de encostar ela no fundo da panela Senão ela acaba dando aquela queimadinha Se você quiser, você pode congelar essas coxinhas E aí depois quando for fritar, já frita ela direto congelada Coxinhas prontas Olha que bonitas Bem douradinhas Vou deixar escorrendo aqui na grade Se você não tiver uma grade dessa Você pode deixar no papel toalha também Eu gosto de usar essa grade Porque elas ficam bem sequinhas E agora só falta a gente experimentar Pra ver como ela ficou Cat chubizinho do lado muito forte Eu falei um cat jubiz agora aqui De brincar puta que pariu Cat chubizinho do lado Forte também Eu prefiro sem Mas tudo bem Bom, então estão prontas aqui As nossas coxinhas de pato Primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês Vocês respondam aqui nos comentários Coxinha, você começa comendo Pela bundinha ou pelo biquinho? Eu começo pela bundinha Que é onde tem mais recheio Eu acho que ela fica mais deliciosa Vou ser sincero Do jeito que a coxinha estiver na minha frente Eu como Se ela estiver de lado Vai de lado Se ela vier de lado Eu vou comer de lado Eu vou abrir pra vocês Terem uma ideia Da proporção Mas eu começo Nossa, ela tá chica de cat chup Eu... Ela sabe Sem palavras Carne de pato Vai super bem Com uma geleia Mais agridoce Uma geleia de pimenta Então nem se fala Eu... Eu como pela ponta Então olha, se vocês fizerem essa receita de coxinha E marquem nas redes sociais Marquem o Mohamed também Que a gente quer ver o que vocês fizeram Experimentem fazer em casa Não é uma receita difícil É muito prazeroso fazer E ela fica muito gostosa Chegamos ao fim Porte, cara Pô, cara Acho que eu prefiro o dela, viu? E eu adorei apresentar novamente o quadro Acho que esse episódio deu bom, hein? Tava tudo muito gostoso Se vocês gostaram de me ver Não deixem de acompanhar A batalha gastronômica Mas eu... Ai, caralho Mas eu provaria a de pato também Que é o meu quadro Não chore Se tá rolando aqui no canal Quero muito saber o que vocês estão achando E espero mesmo que vocês gostem Um beijo É porque, tipo assim, porra É isso que o Lugero falou A coxinha tradicional Ela é muito forte, pô É tipo assim É imbatível, mané É isso aí, Lugero A palavra é essa É imbatível, tá ligado?